Simbora Sei que ela não perde Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Quero ouvir Ai, locutor, diz que eu vou Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela E tenho o cara aqui com saudade dela Cheio de desejo Diga ela, locutor, só quero mais um beijo Simbora, meu povo! Sempre os apaixonados no matar saudade Por o celular, falando de um bar Bebe todas pra poder ligar Perdi o grande amor Não sei o que fazer Amigo, locutor, liguei pra te dizer Mandar um recado e um beijo meu Sei que ela não perde Eu programo seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Quero ouvir Ai, locutor, diz que eu vou Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela E tenho o cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diga ela, locutor, só quero mais Ai, locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tenho um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diga ela, locutor, só quero mais Um beijo Só quero mais Um beijo Só quero mais Um beijo